Conheça as suas bactérias? Elas podem ser as suas melhores amigas. Juntas são invencíveis e dão-lhe toda a proteção que precisa. Mas atenção! Se não as alimentar bem, elas não vão gostar e a sua saúde poderá ficar em risco. Aprenda a cuidar das suas bactérias e elas vão cuidar de si. Queridas Bactérias. Já nas livrarias.